Então, minha gente, agora a numerologia. E a numerologia é um indicador dos nossos melhores dias, meses e anos. Estão aí também a magia e o tarô, que são ciências esotéricas e que dão muito certo, não é, Maria? Também como a numerologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Temos alguns e-mails bastante estéticos, mas o Paulo diz assim, não quero que eu conte uma história. Ah, que amor. Não, ninguém vai contar sua história. Sempre resume o máximo que dá. O Paulo, segundo nome, mandou o nome completo, dia, mês, ano, diz assim. Sou um homem de pensamento positivo, trabalhador. E não sei por que não tenho sorte. Não venço, diz ele. Também quero um amor. O Paulo é viúvo e tem um projeto. E sua pergunta, será que dará certo? Está tudo na porta, Paulo. É só abri-la. Aqui caberia uma magia para dar um empurrãozinho. Com certeza o amor está na porta e vai vencer sim, Paulo. Não se preocupa. É porque eu estou lendo aqui o e-mail do Paulo, ele tem um negócio promissor, não é, Maria? É uma judiaria que não dê certo, que não ande, que não vá para frente. Já deu, vai dar, está na porta. Tudo, tudo, tudo está escrito, vai dar certo. É porque ele é muito ansioso, ele quer para ontem. Quem não quer para ontem? Quem não tem ansiedade nessa vida? Quem não quer para ontem? E o amor também, lógico. Aliás, eu acho certo isso. A gente tem que querer para ontem mesmo, porque a vida é curta, não é, Maria? É verdade, é verdade. O Lucas tem um caso na justiça há anos. Ouvi falar de uma magia. Será que dá certo? Com certeza, Lucas. A magia aqui, mas já dá vencido. Lucas, já está esse teu caso na justiça vencido. Então, um dia, mês, ano, nome completo. Todos estão mandando alguns dados a mais, números a mais. Vencido, vencido, Lucas. Se você quiser acelerar, mas já está na porta também. Não tem importância. Aqui, com certeza, teu caso na justiça é vencedor. A Ana Carolina, diz ela, contou uma história longa também. Mas, resumindo, estou num relacionamento que não ata nem desata, diz ela. O que fazer? Mas ela diz, tenho também uma segunda opção. Ah, que bom! É, a segunda opção. Ele é carioca da gema. Mas aqui ela só se corresponde pela internet. Carolina, como tu é bem rapidinha, quer saber as coisas no ato, eu vou te dizer. Sem futuro com isso que tu está e sem futuro o segundo. Espere uma terceira opção, que essas duas não vão levar a nada. É, o legítimo, pá daqui e pá de lá. É, porque os relacionamentos da internet são tão perigosos, porque quando tu conhece a pessoa pessoalmente, como tantas amigas já fizeram isso, leva um susto. Porque a pessoa até pode ser um bom sujeito, bonitão e tudo mais, mas tu não sabe o cheiro, tu não sabe as manias. Então tudo isso são informações importantes, não é minha gente? É fundamental conhecer pessoalmente a pessoa e conviver para ver se gosta ou não. Pela internet, ninguém tem cheiro, todo mundo é bem humorado. Então tem esses requisitos aí principais que a gente tem que ver, não é Maria? Tem uns detalhes que fazem a tua vida, não é? É, isso aí. Alisandra, Alisandra diz assim, quero casar e ter filhos. Parece que, sempre relacionamento, tudo envolvendo amor, trabalho, mas é a vida nossa, não é? Nossa vida é assim mesmo. E é tão bom a gente ter um relacionamento, que principalmente a gente ame a pessoa e que a pessoa nos ame, não é Maria? E está difícil hoje em dia, não está fácil. Está tudo muito rapidinho, não é? Bom, diz ela, quero casar, quero ter filhos, parece que este sonho está cada vez mais distante, diz ela. Até faço, até faço, forço a barra com os namorados e eles somem e tomam um chá de sumiço. E tomam um chá de sumiço. Não adianta forçar, quando o homem não quer. Não adianta forçar, não adianta. Quanto mais força, mais eles correm mesmo. Não, se não, não é, nem corre. Se não há amor, vai ficar nesse relacionamento, tu imprensando, para quê? Não tem, não tem, não tem chance de dar certo mesmo. Agora eu de novo me metendo aqui, né minha gente? Mas assim, isso eu sempre falo aqui no programa, quando o homem não tem interesse, não adianta forçar. O homem tem que tomar iniciativa, eu sou machista nesse ponto. Eu acho que quando estão afim, eles mesmos procuram, eles mesmos te conquistam, tu não precisa sair do lugar, não precisa fazer força, não precisa fazer nada para conquistar. Deixa o homem com esse papel do homem, não é, Maria? Deixa ele tomar iniciativa. Eu acho, pelo menos, eu penso assim. Com certeza. Aqui, numerologicamente falando, Lisandra, também mandou dia, mês, ano, vários números, aqui ela exagerou nos números. Mas todos eles dão a mesma coisa? Dão o mesmo resultado? A resposta é sim, vai casar, mas não agora, no momento não. Então não faça a barra que o teu amor está chegando, Lisandra. Outro e-mail. O Sidney diz assim, Maria, estou amarrado em uma relação há mais de 10 anos. Não sinto nada por ela, eu sou amigo dela. Mas ela espera que eu case com ela. O que fazer? Veja no tarô. Mandou o nome completo, dia, mês, ano, da moça com quem está amarrado, também a senhora com quem está amarrado também. Mas tem que cair fora, Sidney. Impossível tu ficar nessa relação que faz mal, daqui um pouquinho vai fazer mal. Pra ti está fazendo mal. Pra ela também. Não adianta ficar nesse puxa-puxa. Ele pergunta, tem alguma coisa pra me desamarrar? Todo mundo quer amarrar ou desamarrar, não é? Eu não faço trabalho nem de amarração, nem de desamarração. Porque se alguém te amarrou, meu filho, agora... Mas não, esse aqui tu pode sair, tu pode sair dele. Eu já vi que tu tens... Tem chance de um novo amor. Mas tem que ser sincero. Eu também acho. Tu está na hora de cortar essa relação. E mesmo porque está amarrando aí a outra parte, né? Desata, deixa, desamarra aí a outra parte, até pra ela ser feliz, porque tu está empatando a vida da outra. Ele não quer sentir dor, mas dor? Qualquer corte a gente vai sentir. A separação mesmo sendo amigável. Mas como assim ele não quer sentir dor? Mas ele não quer deixar a outra, vai sentir dor como? Ele não quer que a outra sofra. Ele não quer que a outra sofra. Mas isso aí é impossível. Fazer um corte sem alguém sofrer? Uma separação sem alguém sofrer? Mas já está sofrendo, porque se ele está convivendo com ela sem amor, ela já está sofrendo. Mesmo porque tu não deve dar a atenção que ela merece, né? Com certeza, já está assim. Ele acha que faz tudo direitinho, mas não. Você tem uma falha nesse caso, meu filho. Então vamos ver aqui. Olha, com certeza, filho. Tu tem... Ó, maravilha. Com certeza, um outro amor na tua vida, mas tu está travado. Aqui tem um amor chegando para ti, dos bons mesmo. E rápido. Eu tenho certeza que nessa relação, o que falta? É sinceridade. Eu gosto de ti. Mas amor, aquele amor que tu gostaria, eu não tenho. Então eu continuo amigo. E com certeza está aqui um amor para ti. Então para que esperar mais tempo para ser feliz? O Sidney. Porque dormir com um amigo, com um irmão, é impossível, né? Subar, é insuportável. Já é difícil quando tu ama uma pessoa, já é difícil o relacionamento, quando existe amor. Imagina sem amor. Então desempata a vida da outra e deixa a coitada encontrar alguém que goste dela. E tu também, Sidney, né? Sidney, encontrar alguém que tu goste, que tu ame, que é tão bom isso. É verdade. É libertá-la o mais rápido. Quando a gente ama, a gente liberta a pessoa. E mesmo que ele goste tanto dela, liberte. Isso já é uma prova de amor. Tem que libertar, não dá para ficar nessa... Empatando. Empatando ninguém. É mesmo. Maria, então, até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada. Minha gente, vocês podem ligar para a Maria para a consulta da numerologia, que é a ciência exata, que nos favorece muito com todos os dias, meses e anos favoráveis e também os desfavoráveis. E o outro trabalho que a Maria faz é a magia e também o jogo de tarô, que são ciências esotéricas e como nos ajudam. Podem marcar consultas até às três da manhã. Podem sim, minha gente, até às três da manhã ligar para a Maria, que é o horário de atendimento. E a semana que vem, novamente, numerologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho